Os baianos também protestaram neste dia do grito dos excluídos, respeitando as medidas de distanciamento social. Em Salvador, movimentos sindicais e populares defenderam as empresas públicas e os trabalhadores dos correios que estão em greve em todo o Brasil. A reportagem é do colaborador do seu jornal, Edmilson Barbosa. Um governo que começou a criminalizar a cultura e que hoje fez um assino emergencial que nenhum servidor da cultura está conseguindo resolver até o momento. Esse governo genocida do Bolsonaro, precisamos de estar nas ruas, presentes nas lutas da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, para criar as condições de virar a situação a favor dos trabalhadores e da maioria do nosso povo excluído e oprimido. Então, não a privatização dos correios, fora general Floriano Peixoto, não a privatização do Banco do Brasil e da Caixa. Nós estamos aqui no 7 de setembro unidos, gritando, nos gritos excluídos, para dizer a vocês, a luta se faz aqui. Chamamos a todos e a todas para que possa estar induído e cada dia mais reorganizado nas ruas para combater todos esses bancos desse governo fascista e derrotista que veio para matar. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.